Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê Só que agora é começando um novo rolê Agora eu vou estar jogando o jogo Shining Force Exa do PS2 É o primeiro jogo de PS2 que eu vou estar jogando aqui no canal E mano, sinceramente eu nunca joguei E também eu vou fazer igual eu estava fazendo com as séries em si De Shining Soul, que é da mesma franquia E eu não vou estar focando muito nessa hora não Porque eu acho que o foco daqui é porrada O jogo é um action RPG Então tem como Uma musiquinha japonesa assim, comendo sota Mas vamos pular isso aqui tudo Porque eu quero começar logo o jogo Vamos começar Estou acordando no meio do mato O sol bonito Olha esse carinha Não é daquele Porra Qual anime que tinha um maluco exatamente igual a ele, cara Eu acho que é de Beyblade É muito parecido O que está acontecendo Vai lamber quem? É, eu preferiria que eu... Eu não sei se tem como você, tipo, modificar classes Caceta Ou se, tipo, eu vou ter que ser espadachim todo o resto da minha vida Ou se vai ter só um tipo de espada Ou se tem outras armas mais doideiras pra ele Porque, tipo, diferente do Shining Soul Você não escolhe classe Ao menos até agora eu não escolhi nada Opa, tá Aqui eu morro Ô, caramba Esse bicho Ele é estranho Tá, triângulo Falta uma magiazinha Se eu bater o X e segurar E depois soltar Eu faço um negócio meio doido É, um golpe meio forte Pô, mas isso aí não vai sair da minha tela, não? Ou só quando matar ele? Aí, matou Tá, tranquilo Pô, eles gostam de centauri e armadura, hein? Nossa senhora do céu Tá, eu mato o bicho, tu cata carne, é isso? Aquilo é arma dela? Que desgraça de arma Aquilo é um arco Nossa, que arco gigantesco Depois eu vejo Ok, vamos olhar aqui É, tá, eu só fui praquele lado Mas a vez tem coisa pra esse lado Tá, aqui Deve ser onde é que eu tinha vindo Entendi Isso aqui é tesouro? Tá, consegui já um escudo E tem a parabilidade aqui também Isso é dinheiro? Não sei, como é que eu Como é que eu mexo no equipamento? Tá, é, agora eu consegui esse É, provavelmente é melhor, né? Eu ainda não sei Não, eu desequipei o negócio, tá? Tá, então sempre quando eu for pra essas áreas assim Eu vou tá progredindo Shining Force Holy Shining Force Holy Sword Shining Force Tá, então eu vou achar O nome do jogo é baseado na espada em si Essa zinha é bonita Isso aqui é o que? Pô, tudo que eu faço eu ganho item? Ah, tem o mesmo esquema que tem no Game Boy, né? Se eu arrumo item que eu não sei o que é Eu venho trocar ideia com alguém Pra desvendar Identifica Eu acho que identificou já Aí, aumenta a minha Minha força em 20% Isso é ótimo Vamos falar Aqui provavelmente é o lugar que salva, né? Aí, primeiro save Aqui deve ser a saída Mas eu não devo ter que sair agora, né? Porque o pessoal tá falando de descansar Ah, talvez eu tenha que Só ir seguindo mesmo, né? Ah, tem outro caminho pra cá também Isso aqui vai pra onde? Ah, aqui vai pro Vilarejo de alguma coisa Pô, o bicho é muito Aquele Bicho que eu tinha enfrentado antes Ele é muito mais forte Que esses bichos daqui Então, eu tenho que me acostumar com Os comandos em si Mas ele é É bem tranquilo E dá pra continuar batendo nos vistos Depois que ele morre Tadinhos Eu acho que cidade é essa aqui Pra você ir de uma parte a outra Do vilarejo Você tem que Matar 50 mil aranhas Tocar um rock das aranhas Achei Achei Ah, deve ser Ué, não Aqui não é caminho Parece o início de uma ponte Mas não é caminho Ah, então era isso que precisava Você precisava conseguir o herbe pra ela Vai Ok Ah Sem problema de não ler as coisas Porque pra mim Ele seria mais focado Muito mais focado Não que tipo Ah Muitas coisas pra ler E etc Mas tipo Pra mim ele seria Quase extintamente Desfocado em porrada Bem Aparentemente Alguém desapareceu E como vou ter que lidar Com criaturas Tá Eu não posso ir pra cá Então só pode ser pro outro canto Ele falou na verdade Que eu Não devo lidar com criaturas Já que está de noite Mas se eu Existe essa possibilidade De eu lidar com criaturas Então é fora do vilarejo Então eu não vou ficar Falando com geral do vilarejo Igual um idiota Mas realmente Não tem nenhuma criatura Por aqui Até infelizmente Né Quem é você Você tomou ácida Enfim Estiveram uma conversa Muito bonitinha E começaram a falar Sobre fato Que ela tem um dragão Um periquito Que merda é essa Cara Eu ainda estou Chocado Com o tamanho do arco Daquela mina É Agora Eu acho que finalmente É o momento Que eu Proguido no mapa Mas A não ser que Viesse Alguém me interrogar Ah mas vieram Para dar um presente Então tudo bem Tá Healing order Provavelmente é um item Para recuperar meu HP Não vou reclamar Desse Desse presente Tudo bem Obrigado Tá Gente eu já tinha Já tinha me ensinado Isso Que é isso Que é isso Faltou criatividade Né Ah Entendi Você tem que fazer Vários combos Antes de conseguir Tipo Você bate 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 Aí depois Você segura Que aí depois Quando você segurar Você vai conseguir Fazer essa parada Só que tipo Também gasta Muito MP Opa Subi de level Não Nem preciso Focar muito Em Pinhor Nossa Tem que fazer Combo O que tem No topo disso Tava óbvio Que tinha Alguma coisa Tá Mithril Melhora As habilidades Do personagens Tá Mas eu não tava com HP Na merda Eu acho Não sei Nem reparei Mas é Galera Fica assim Dormindo No meio Da rua E Foda-se Ah Isso aqui Eu recarrego Meu HP E MP Eu acho Que não É pra ir pra cá Mas é Já sabia Que era uma possibilidade Mas é bom Ter certeza Pô Mas eu já Já Ficou Muito tranquilo Em relação Ainda Vou chegar E Pegar Mais Melhor ainda Aumenta Meu Porra Aumenta Muito Mais Tudo Ah Mas ela É espadão Agora Eu não tenho Mais Escudo Ah Interessante Guilherme Ah O golpe Dele É Diferente Agora Eu tava achando Que isso aqui Era indestrutível Até Não sabia Que ia ter Bodoado De item Que eu não faço Ideia De pra que Serve Mas é Aquilo Início Do jogo A gente vai Coletando A porra Toda Porque as Vezes Você tem Que ficar O jogo Inteiro Coletando A porra E as Vezes Não Ah Tá Eu tenho Que Ué Queria matar Aquela galera Ali Finalmente Encontrei Vocês Tá Tá Não Que isso Não Olha pra ir Não Olha Pro Tá Eu tenho Que ir Naquela Direção Mas Ah Tá Negócio De madeira Eu consegui Uma outra Espada Mas Eu tô Gostando Do espadão Toma 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 o que Ela vai Nessa direção Eu vou Na outra Ou Ou O que Agora Eu jogo Com Ela Tá Entendi Nossa Ela é Bem mais Rápido Que ele Assim Mesmo Mas É É Legal Usar Um Negócio De magia Mas Pera Como é Que troca De magia Ah L1 Aumenta O mapa L2 Deixa o mapa Grandão De magia De magia quer dizer é mais interessante ainda eu acho que na real tem que ir para o outro lado só cada personagem tem instalação própria inventada e certo e 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 aí e 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 Ah, agora eu jogo com um grupinho. Mas como é que troca de memos? Ah, eu devia ter lido. Ah, mas na real, vou fazer o seguinte, eu vou começar essa caverna no próximo episódio. Então eu espero que tenham gostado do primeiro episódio desse jogo. Então até o próximo episódio. É nóis!